Tem alguma coisa divertida? Tadá! Uau! Corde rosa, corde rosa, onde você está? Aqui estou eu, aqui estou eu, como você vai? Corde rosa! Baby, 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 baby! Uau! Uau, bruscante! Uau! Ia-ho! Isso é uma câmera! Vamos tirar uma fotografia? Baby, o que está acontecendo? Isso é uma câmera! Olá! Aqui estou eu, aqui estou eu, como você vai? Também quero outras coisas! Tadá! Olá! Cor azul, cor azul, onde você está? Aqui estou eu, aqui estou eu, como você vai? Isso é azul! Blue! Baby, baby, baby! Blue! Uau! 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 Polly! Mas não é o próximo! Cor verde, cor verde, onde você está? Aqui! Não, 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 não! Aqui estou eu, aqui estou eu, como você vai? Isso é verde! Green! Baby, 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 boo! Uau! Yahoo! I, 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 iii! Uau, é um dinosaurio! Brachio사urio! Uau! Está andando! Tem um ovo! Uau! No rabo dela! O ovo saiu do rabo dela! Cor amarela, cor amarela Onde você está? Aqui estou eu, aqui estou eu Como você vai? Isso é amarelo! Yellow! Pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi Uau, o que é isso? Qual é o teu presente? Uau! É um autocarro! Autocarro escolar Kinder! Uau! Kinder já! Entra agora! Porta fechada! Vamos Kinder! Vai! Legal! Oh não, parou! Caiu! Está tudo bem! Deve ter outro brinquedo! Tadá! Soco, soco! Último balão! Cor vermelha, cor vermelha Onde você está? Aqui estou eu, aqui estou eu Como você vai? Isso é vermelho! Red! Por que você está um pescado? Meu Deus! Chupa, chupa! Doce! Doce! É tão grande, corão! O que? O que é isso? As minhas costas! O que sabor é isso? Morango! Morão! Hoje recebeste tantos presentes? Como foi o seu dia? Foi divertido! Vamos fazer coisas boas de novo, né? E receber mais presentes como hoje! Sim! Adeus! Adeus! Adeus!